Parabéns para todas as mulheres, que sejamos mulheres cheias do Espírito Santo e vivamos o melhor de Deus nessa terra. Profetiza sobre a vida de vocês saúde, alegria, prosperidade. Que vocês vivam, meninas, a dupla honra do Senhor na vida de cada uma de vocês. Um feliz e abençoado dia das mulheres. Um super beijo e recebe um abraço carinhoso aqui do nosso canal Doçuras da Vã. Fiquem todas com Deus. Amo vocês. Tchau.